Antony, vai pra cima da marcação, passa ali pelo Bárcia, passou também o Igor, boa bola pra trás, olha o Pato aí, de frente a batida! Gol do São Paulo, Alexandre Pato, na marca de 31 minutos do primeiro tempo, uma bela arrancada do São Paulo lá pelo lado direito, Antony, veja a passagem do Igor Vinícius, ele levantou a cabeça e procurou a jogada pra trás, aí o Pato chegou de frente, olhos nos olhos, bateu forte pra fazer o primeiro gol do jogo, Alexandre Pato!